Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que são dentro do baú, né Destrua a redstone na lã rosa Que deve estar atrás dessa porta, né E use a alavanca Para fazer um círculo de luz Com a redstone E ponha de volta Completamente e depois Remova a alavanca E remova a redstone da lã rosa De novo e ponha de volta Mano, eu não entendi nada, cara Eu espero que não dê um bug Deixa eu só ver, mano, tá, alavanca e redstone Bom, tá, cadê o botão Tá, aqui, beleza Ah, tá Bom, parece estar tranquilo, cara Vamos torcer para que a gente consiga fazer isso Vai, vai, ah, mano, nem precisou, cara Vamos lá, Shane Mano, cadê o botão? Cadê o botão? Vamos lá, mano Será que eu tenho que voltar lá, mano Cadê o botão, mano? Cadê? Aqui, a droga do botão Nossa, mano, eu sou muito vesgo Vamos lá, aí Tá bom Vamos controlar a situação, cara E Vai Aê Aê, mano Ah, tá tranquilo, cara Tá de boa Ah, chegamos ao fim, mano Será que chegamos ao fim, cara? Hã? Finalmente? Tá, mano Diz pra vir pra cá, então, né Vamos pra cá Ah, ou Ah, mais parkour, cara Oh, tristeza Vamos lá, cara O quê? Tá Tem pouco espaço pra pular, é isso, mano? Oh, raiva Tá bom Então, deixa eu só tentar mais uma vez Senão eu vou cortar o vídeo Ah, maldição Um elefante incomoda muita gente Nossa, velho Vocês lembram dessa música? Pula Aê Música antiga, cara Mas era boa E continua sendo, cara Elefantes incomodam muito mais Tá bom Por enquanto tá tranquilo Vamos lá Eu vou pular e não vou cair Aê, novamente Eu vou pular e não vou cair Yes, mano Tá de boa, cara Vamos lá Só falta cair nesse Aê, tranquilo, mano Tá bom Deixa eu só pensar agora Pra onde eu tenho que ir Tem essa escada aqui Não tem nada pra cima Nada pra lá Tá, tem até uma escada lá Só que Deixa eu só ver se consigo entrar Aqui Antes de cair Opa, mano Tá bom Tá, tem essa escada aqui, velho Só deixa eu voltar lá pra cima Ah, mano Que vegetação bonita Olha só Que coisa Fofa Que coisa Fofa Bom Tá, eu não posso entrar aqui também, né Adianta tentar Deixa eu subir de volta Cara Pra onde eu tenho que ir, mano Primeiro foi aquele botão Deve ser visguice minha, cara Pera aí Eu não consigo vir pra cá, velho Não adianta tentar Na verdade eu até consigo Tem essa escada aqui, cara Mas Por que que fizeram esse vano aqui, então Só pra me deixar Pessoas como o Brasil Curiosos, né Bom Será que tem que ir pra aquela escada ali, velho Vamos tentar, né Dá um super pulo Isso, mano É, era isso mesmo Desculpa pela falta de atenção, galera É que várias madrugadas jogando Dota, mano Isso mexe com teu cérebro, sabe Tu não tem mais tanta disposição quanto tu antes Tá bom Tem essa escada aqui Deixa eu só pular pra cá Aí As escadas quebraram Vá Por entre os blocos de parkour É, novidade que era parkour, né Vamos lá Sai daí, fi Tá bom Por enquanto Tá de boa, mano Não parece ser tão difícil Aliás, parkour desse modo Que os pistões vão empurrando E indo Ó, maldição São mais fáceis Porque tu vai mais rápido, sabe É só tu segurar A barra de espaço E sair pulando Feito um Canguru E Mano Dá pra te subir aí, velho Vamos lá Vamos lá Eu vou conseguir, mano Se não Se não, eu parava o vídeo pra aqui Vai Aê Aê Caraca, mano É, corta o vídeo aí de novo Ok Vamos pra cá Pra cá Pular aqui Aqui de novo Isso, mano Ok, deixa eu me concentrar Aí Boa Eu tenho a mania de falar Corta aí, cara Mas, mano Sou eu que vou cortar o vídeo Então eu tô dando ordens pra mim mesmo Tá Deixa eu subir nessa escada de novo De novo não Porque é a primeira vez que eu tô subindo Tá Enfim Deixa eu pular pra cá Ah, vamos lá Esse é o seu último obstáculo Antes da sua liberdade Antes de você estar livre Mano Sério Tá Tá brincando, né Não A gente tá chegando mesmo no fim, velho Ô Ô Felicidade Por que felicidade, galera? Porque, mano Esse mapa tá se estendendo demais Esse mapa é gigante, cara Isso é louco Eu peguei pensando que ia ser uma coisa básica Como o Cryogen Que foi o mapa de parkour antes de eu fazer Esse Tá bom, pera aí Deixa eu vir pra trás Pular Ok Cara, o que eu mais odeio É pulos que Tu tem um teto em cima de ti Que tu não consegue pular direito E esses pulos de quatro blocos Que eu nunca consigo, cara Bom Tá Eu não posso vir pra cá Porque esse bloco maldito aqui, né Então Deixa eu voltar E o que eu tava dizendo, mano Ah, nem sei Corta o vídeo aí, Manolo Que é eu mesmo, né Cansaço nos dedos, cara Dor nas mãos Dor nos dedos De tanto apertar o W E a barra de espaço, cara Mas enfim Ah, vamos Aí Ah, é muito bom ver isso Bora lá Aqui Vamos pular aqui de novo Pera aí Pegar bastante impulso isso Agora não morre, cara Quer dizer, não cai Vamos lá Total concentração Aí, mano Isso aí É disso que eu tô falando, cara Agora, mano Mais parkour com escadas, cara Esse também é um dos tipos Que eu mais odeio de parkour aí Tá vendo, mano É sério Passar parkour de escada Pra mim, mano É terrível, cara Eu não tenho habilidade em escada Aliás, não tenho habilidade nenhuma Só em, sabe Apertar W duas vezes E barra de espaço Até que alguma vez eu consiga Bom Tá, tem assim Aquela escada ali Fazer mais um corte Ok, cara Tá de boa Tu tem muito tempo Até postar esse vídeo de novo Então calma isso Vamos lá Com calma, cara Tu sai de férias Relaxa Isso, mano Isso Vamos lá Vai lá pra cá Agora Vai, 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 vai Foi, mano Agora tem que pular pra cá Ah, já tô profissa, mano Que? Tem que fazer parkour em cactos, mano Ah, você tá brincando Aí, tu quer? Ah, ô, velho Vai machucar meus pés, mano Ah, ô, os espinhos chatos E desde o início de novo, né Que maravilha Concentração Pula Leva dano, ok Pula de novo Leva dano, ok Pula mais uma vez Aí, e de novo E Boss, mano Essa foi de boss Agora que eu terminei, mano Ah, me dá a glória eterna aí, mano Eu terminei o mapa Esse foi o último desafio Conforme aquela placa, né Ô, ó, aí, ó Correnteza da vitória Mano, já, já venci Já tô feito Mano, zerei esse mapa? É verdade? É isso mesmo, cara Espero que sim Senão a placa Ah, a placa tava me trolando, né Não Ela não faria isso comigo Tá bom Pera aí O quê? Mechanics Dream Parkour Funs Dream E E o que que é isso? Fast Sleepers Dream Mano Ah, tá de zoação, né É isso aí, mano Tem mais parkour pela frente Que maravilha Não tem nada pra cá Nem pra cá, né Bom, galera Parece que essa série Vai se estender mais um pouquinho É, a placa mediu pra mim Mas faz parte da vida, né Fazer o quê? Galera Eu peço humildemente Uma avaliação Caso tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de clicar no like Aqui embaixo E se você não tá inscrito no canal Clicar em inscrever-se Aqui abaixo também Com essa nova box do YouTube O botão de se inscrever ficou abaixo Então, galera Qualquer coisa bonita, mano Parece uma colmeia, mano Parece uma colmeia Bom, mano É isso aí Até o próximo vídeo E mais parkour pela frente Que ótimo E fui Falou E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto